Para você que está aí assistindo mais um programa transformação, hoje nós temos a presença ilustre do professor Sérgio Domingues, mais conhecido aqui em Sorocaba como o professor Ratão. O professor Sérgio Domingues, ele é coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera e técnico da equipe de handball masculina de Sorocaba. Rato, muito obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui, nós ficamos muito felizes em você ter aceito o nosso convite. Para começarmos o nosso bate-papo, Rato, eu queria que você falasse um pouquinho mais como a sua área, a Educação Física, ela pode transformar, contribuir para a vida dos indivíduos aqui da cidade de Sorocaba. Eu agradeço o convite para participar de um programa tão importante para a nossa área, e usando o nome da transformação, eu acho que tem um vínculo muito grande com a nossa área, considerando o momento vivido, né? Então, o aumento da tecnologia, o aumento dos imprimentos de internet e tudo que tem, tem que transformar o mundo em sedentário. Então, cada vez mais em todas as áreas que o profissional de Educação Física atua, há necessidade de muita atividade, então é muito desenvolvimento de novos projetos e ações para que a população deixe de ser sedentária e passe novamente a praticar uma atividade física, consciente, né? Aprenda desde a formação na escola a ser um indivíduo ativo e com isso poder melhorar um pouco da sua saúde. Para as pessoas que não compreendem muito bem aonde se encaixa o educador físico no mercado de trabalho, Rato, eu gostaria que você expusesse para o pessoal quais são os lugares que os profissionais de Educação Física podem atuar, além da escola, que é um ambiente onde existe a presença do profissional, e da academia, que é onde as pessoas mais se aproximam desses profissionais. É uma excelente pergunta, considerando que a amplitude da área de atuação do profissional de Educação Física é algo muito gigante, né? Porque, também, na verdade, o local, ele não precisa ser específico, né? É a atividade e a proposta da atividade que precisa ser monitorada por um profissional de Educação Física. Então, hoje nós temos profissões dentro da área do profissional de Educação Física, de professores de Educação Física nos navios, nos cruzeiros, quer dizer, nos parques, nas praças, nas unidades básicas de saúde, junto com a saúde em programas de atividade, nas empresas, sendo monitoradas todas as atividades por um profissional da área da Educação Física. Então, seja lá onde houver a possibilidade e a necessidade de uma atividade, precisa de um profissional de Educação Física para atuar nessas áreas. Tem alguns exemplos grandes em Estados Unidos, na própria China, com a questão da transformação da população ativa e vinculada ao surgimento de novos esportistas, da utilização de espaços que não eram utilizados nem como praça e nem como um parque, mas que ali estava um gol ou, então, uma tabela de basquete, uma possibilidade de desenvolver o esporte por ali. E se tem um espaço e é importante ter uma orientação para isso, o profissional está pronto para atuar. O bacana dos profissionais é que há pouco tempo, né, por ser uma profissão regulamentada há pouco tempo, hoje nós temos atuante um conselho, não é isso, Rato? Nós temos um conselho, que é o Conselho Regional da Educação Física, que atua também junto a essa forma de monitorar esses profissionais aí, auxiliando-os também na sua prática. Bacana! Pegando o gancho com a excelente Copa do Mundo que vivenciamos aqui no nosso país e com a perspectiva de sediarmos a Olimpíada em 2016, você como coordenador de um curso específico da Educação Física, o que você acredita que pode ser transformado com esses mega-eventos aqui no nosso país? Como você encara a perspectiva da área junto a esses mega-eventos? Nós tivemos recentemente a organização no Brasil do Pan-Americano, né, do Pansão que a gente conhece por aí, e agora da Copa do Mundo e mais pra frente agora as Olimpíadas. São três eventos, mega-eventos com características diferentes relacionados às suas entidades promotoras. Então nós tivemos um aporte financeiro e organizacional para realizarmos o PAN, porém quem controla isto que é a Confederação, a Confederação Brasileira dos Desportes, e não tem um controle do que fica, do legado que vai ficar. Não tem uma proposta para isso, porque ninguém exige. A Copa do Mundo é um evento privado, focado numa modalidade esportiva apenas, o futebol. E agora as Olimpíadas, elas têm uma característica um pouco diferente. Então, o Comitê Olímpico Internacional, ele exige que durante quatro anos após a realização da Copa, ele fiscaliza o que foi colocado no plano de trabalho do desenvolvimento das Olimpíadas, com a utilização dos legados e as propostas. O Comitê Olímpico Internacional, ele tem uma proposta de difundir o esporte, de difundir, levar aonde puder o desenvolvimento de todas as modalidades esportivas. Então, ele se preocupa com isso. No governo federal foi criada a Secretaria que vai gerenciar tudo isso, e ela tem previsto a sua data de encerramento do funcionamento em 2020, seis anos depois, porque é onde vai ser fiscalizado pelo órgão máximo das Olimpíadas se está cumprindo o plano de trabalho de utilização dos legados para o desenvolvimento do esporte no país. Muito bacana fazer a compreensão do que pode ser deixado para a população após a passagem das equipes representativas dos seus países para o nosso país. Ratão, se pudéssemos deixar um recado para a sociedade sorocabana, que está assistindo a gente, para o pessoal que assiste a gente, para a prática de atividades físicas, regulares, para a prática dos exercícios, o que você poderia deixar como conscientização como educador físico? Acho que realmente o mais importante é que, se em 98 foi regulamentada a nossa profissão, exatamente foi pela importância que ela exerce dentro da nossa sociedade. Então, o recado é que todos procurem um profissional da área para incentivar, para começar a sua prática de atividade física. Bacana. Rato, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que nós tenhamos outras possibilidades de nos vermos aqui no programa. E para vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados, ainda hoje temos a dica do dia. Para você que está aí assistindo mais um programa Transformação, a dica de hoje vai falar sobre qualidade de vida no ambiente social. Pare para pensar como é prazeroso fazer atividades que você gosta, estando em companhias agradáveis. As práticas sociais, as práticas de exercícios físicos e de atividades em grupo, podem favorecer e muito os relacionamentos sociais e os relacionamentos também interpessoais. Você pode se encontrar mais disposto para as suas atividades diárias e, principalmente, conseguir o desempenho ideal, tendo ajuda e contando com a ajuda de outras pessoas. Pense nisso. Para saber um pouco mais, acompanhe o nosso site www.transformesportiva.com.br e continue assistindo aos nossos programas. Obrigada, pessoal.